Fala meus amigos do Rio Pesca, bom dia a todos Mais um ponto de pesca do estado do Rio de Janeiro, um ponto secreto Acabei de achar aqui agora Um lugar que eu nunca tinha vindo, mas Há a possibilidade de pescar É uma área particular Aqui no Joá É chamado Clube Costa Brava Entendeu? Eu vou dar uma referência para vocês aí Porque o lugar é bem promissor mesmo Aí galera Seja inscrito no canal Rio Pesca aí, tá? Obrigado a vocês aí que gostam do canal Compartilhem nossos vídeos, tá? Vamos ajudar o canal a crescer cada dia mais e mais, tá? Tamo juntos aí, forte abraço Que Deus venha abençoar cada um de vocês Tchau Tchau Tchau